A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ova, arranja essa caixa de fusíveis. Não preciso de mais danos colaterais. Não preciso de mais danos. Mal posso esperar por beber um cafezinho. Estou desesperado por um café. Já só falta meia hora para a próxima pausa para café. Não preciso de mais danos colaterais. Esse portão precisa de ser arranjado. Não o ouviste arranjado por tudo quanto é sítio. Não percebes o que é que eles estão a falar. Trabalhei com o cartão de seu máximo para toda a minha vida. O rolo compressor foi divertido. Mas não tens algo maior que eu possa conduzir? Tipo... Uma grua? Dar-te uma grua para as mãos. Obrigado. Prova-me que és mesmo um trabalhador de construção. Arranja os controlos do guindastre. Acho que outra menina como tu deixou as peças naquela piscina. Como é que lhes vão dizer que eu não gosto de café? Se lhes disser que gosto de chá, arugrei. Será que lhes despeguem? Acho que o meu primo fez despedida por isso é para não gostar de donuts. Ou para roubar um computador. Não sei se você está fazendo despedida por isso é para não gostar de fazer despedida por isso. O que é isso? O que é isso? Eu podia ser arquiteto Basta desenhar umas casas Aos 5 anos eu já fazia isso Se bebêssemos menos café e trabalhássemos mais, talvez estes projetos ficassem prontos mais depressa Espero que nunca mais tenhamos de construir projetos para esse tal de Escher O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acerto sempre nas mãos com um martelo Acho que vou tentar algo diferente Como acertar no pé O que é isso? 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 Baixe essa caixa com o guindaste. Mas não há mais ninguém a trabalhar aqui? Oh, lamento se isto te parece um massacre. Queres conduzir a grua? Sim, sim. Então passa ali por aquela porta. Ah, quem construiu aquela parede ali? Idiotas! Dá cabo dela com explosivos. Vá! Vá! Não entendes uma simples ordem? Não respondes? Ótimo! Para de andar e põe-te mais é a correr, meu! Os explosivos estão no armazém. Vá! Oh, não. O elevador não funciona. Arranja a caixa de fusíveis por cima do elevador. Ainda bem que me lembrei de trazer o capacete hoje. Ainda me dói o sítio daquela peça me acertou. Ainda me dói. Não sabes usar um elevador? Apaga o incêndio. Espera aí. Mas por que o edifício está aí? Quem foi o estúpido que incendiou o edifício? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que estás a fazer? Deita isso abaixo. Tchau, tchau. Oh, vá lá. Anda ver outra cópia da chave, Algures. Posso ajudar? Duvido. Deixei cair a chave do portão e o cão de guarda fugiu com ela. E não podes ir lá tirar-lhe a chave? Oh, sim, claro. Oh, espera. Lembre-me que afinal quer continuar a ter duas mãos. Quem me dera não ter comido o meu almoço? Podia utilizá-lo para atrair o cão? Não sei para que é que quer uma chave, se já enterrou tantos ossos por aqui. Espero bem que a grua me leve até ao Rex. Encontraste a chave? Salvaste-me a pele, amigo. Vá, abre o portão de entrada. 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 Vamos lá. 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 Ah, aí estás tu. Vamos lá. Hey, já posso fazer mais uma construção. Vamos lá. Vamos lá. Achas? Vamos lá. 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 Vamos lá.